Não, as coisas não são difíceis só pra você. O universo não está conspirando contra você. E como dizia o nosso amigo e filósofo Isaac Newton, se existe a mínima possibilidade de uma coisa dar errado, ela vai dar errado. E se você algum dia já se perguntou, será que foi só eu que passei na fila do azar 79 vezes? Não, não foi só você, você não percebeu? Eu estava logo atrás. E não, eu não uso óculos, foi só uma encenação mesmo pra mostrar mais seriedade, que por sinal agora eu não estou enxergando um palmo na frente do meu nariz. Chega de choradeira, oi minha gente! Por que? Não adianta chorar o leite derramado. Meus amigos, estou aqui hoje pra compartilhar com vocês esse super quadro que nós fizemos em casa. E por que tanta choradeira logo no começo desse vídeo? Por que simplesmente o nosso cartão de memória foi corrompido e nós perdemos toda a gravação do processo de como nós fizemos essa obra de arte? Pra não perder completamente o vídeo, não perder todo o trabalho e deixar de compartilhar com vocês, né, como que nós fizemos, eu resolvi mostrar pra vocês o passo a passo. Essa tela, nós usamos uma técnica que é uma técnica chamada pêndulo, porque você coloca tinta dentro de uma lata e gira e a tinta vai caindo sozinha na tela. Bom, a primeira coisa que a gente fez foi montar essa estrutura totalmente improvisada. Então nós usamos a parte de cima do telhado, né, colocamos duas latas pra barra não correr. Essa barra é bem grande, acho que ela tem quase uns 3 metros. Apoiamos lá na escada e amarramos a cordinha bem próximo da tela, pra que a tinta respingasse o mínimo possível, tá? E aí, logo em seguida, nós montamos a base da tinta. Qual que foi a ideia aqui? O peso com água pra ele ficar mais pesado e conseguir rodar melhor, gerar melhor. Aqui nós fizemos um furinho pra que a tinta saísse e a tinta foi despejada aqui dentro. E aí, qual que é a ideia? Nós abastecemos aqui de tinta e aí a gente só jogou. E foi dessa maneira que esses movimentos circulares foram se formando na tela. Essa tela é a tela de 1,20m que nós fizemos em casa e que eu comentei sobre ela no processo de fazer essa tela. Então eu vou deixar esse vídeo aqui no card de informações pra vocês. Eu fiz vários testes antes pra ter certeza que eu ia acertar na hora de fazer essa tela, mas a vida é numa caixinha de surpresas, não é não? E é claro que se você tiver interesse em ver realmente esse processo funcionando, me deixa saber aqui nos comentários, porque aí eu prometo que eu vou providenciar tinta e uma tela nova pra compartilhar com vocês e pra que vocês possam ver esse processo sendo feito. Não esqueça de curtir, de compartilhar e é isso aí.